E aí, molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Kazin, sejam bem-vindos ao canal e a gente vai estar jogando Robia Saint Dinfina Hotel. Esse é um jogo produzido pela Pulsatrix Studios, é um jogo 100% brazuca, é um jogo que eu pude participar do playtest, né, e é um jogo muito interessante, muito bacana mesmo, eu já tinha curtido muito esse jogo, já tava doido pra jogar ele, né, e tem uma história interessante, tem uma gameplay interessante, gosto bastante da parte do hotel, o hotel me chama muita atenção nesse jogo, eu acho que é um jogo muito bem feito, né, eu já tinha gostado dele no Alpha e tava doido pra ver a versão final, só não havia jogado ele antes, ele já saiu há um tempinho, né, mas não havia jogado ele antes por causa do problema no meu computador, mas agora o computador tá 100%, vamos lá, sem mais delongas, vamos que vamos, se você curtiu ou descurtiu esse vídeo, deixe seu like ou seu dislike até o final, mas agora vamos começar aqui o Fobia Saint Dinfina Hotel. Prólogo, como eu já joguei o Alpha, né, algumas paradas, algumas paradas não, eu já vou saber mais ou menos o caminho até o final do jogo, então eu vou tentar fazer esse let's play de que maneira? Eu vou dividir ele em algumas sequências, tá ligado? E vou deixar um vídeo exclusivo só pros quebra-cabeças, você tá ligado? Tem bastante quebra-cabeça nesse jogo. É, uma coisa que realmente me deixa meio perdida, que é quando você vira muito rápido, é você ver o ombro do personagem e às vezes parece que tem alguém atrás de você, tá ligado? Quando você vai virando assim, mas enfim, fora isso, tá tudo de boa. Então a gente começa nessa cela, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer isso daqui, pegar a chave de metal e vai estar escrito Corra no papelzinho. Como usar um item? Navega até o item que deseja usar e selecione o item para abrir o submenu. Selecione a opção Usar. E aí a gente utiliza o item que a gente precisa utilizar. A gente também pode combinar alguns itens. Eu acho que a gente pode combinar agora, eu me esqueci disso. É a minha chance. É a sua chance de sair daqui, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir pra cá. Vai apagar a luz aqui, ó. Depois de um tempo a luz volta, tá? Já já vocês vão saber por que isso acontece. Então vamos lá. Beleza? A gente tem um documento aqui, João Luiz em Cativeiro. 6 do 5 de 1960, Hotel Saint-Diff, na motivo espionagem. Hoje capturamos esse espião em um armário. É a primeira vez que alguém fora da Sagrada Trilha consegue ir tão longe. Ele ficará nas celas de contenção junto com os traidores até serem interrogados. Precisamos saber o que ele sabe. 7 do 5 de 1960. Confiscamos um caderno com um espião. De acordo com as informações, ele é um repórter e investigador particular. Ele esteve escondido entre nós por algum tempo e coletou muitas informações sobre a Sagrada Trilha para continuar vivo. Por decisão dos superiores, o homem deve ser eliminado e o caderno destruído. 10 do 5 de 1960. O prisioneiro está inconsciente. Estamos deixando comida em sua cela e aguardando novas instruções. Vamos pegar esse documento. E a gente vai pegar esse caderninho aqui, ó. É o diário do João Luiz. Merda. Talvez em uma dessas celas. É a cela de número 4, beleza? É a cela que a gente precisa. Tem várias outras. Mas realmente não tem nada dentro de nenhuma delas. Vocês podem abrir todas elas aqui, ó. Tá vendo? Mas é a 4 e tem um buraquinho ali na parede, ó. Tá vendo? A gente vai clicar aqui. Vai usar a chave para abrir essa cela aqui. E aí a gente vai jogar aqui, ó. Poderia até andar mais rápido aqui, já que eu já sei o que tem que fazer. Mas eu quero que vocês acompanhem a história do jogo. Eu também não quero sair correndo. Sabe? E cortar toda a história do jogo. Não é isso que eu quero fazer. E agora a gente vem para cá. Onde a gente vai ser surpreendido. Por esse monstrengo aqui. E agora a gente deve fugir aqui com o João Luiz. Pressione o shift esquerdo para correr. Ali está fechado. A gente tem que vir para o lado de cá, ó. Para a direita. Onde a gente vai chegar nessa portinhola aqui. Independente da distância que você tiver do monstro. Ele sempre te alcança no final. E é o fim do João Luiz. Já era, Joãozinho. É o fim de Joãozito. Com isso a gente completa o prólogo. E a gente vai começar a campanha principal aqui. Do Fobia. É um jogo que eu poderia dizer que ele é dividido em três sessões mais ou menos. A sessão do hotel. A sessão dos flashbacks. E a sessão final. Eu não vou dar spoiler das sessões do jogo não. Só vou falar que tem um flashback. Só vou falar que tem uma sessão final. Mas não vou dar spoiler onde se passa nem nada disso. Podem ficar tranquilos. Eu não vou ficar estragando o jogo não. Bem-vindo a Treze Trilhas. Hotel Santa Dinfina. Se eu não me engano, Treze Trilhas. Na verdade, ele foi baseado em uma cidade. E tem um nome bem semelhante. Treze Trilhas. Ou alguma coisa assim. É uma cidade sulista, me parece. Posso estar errado também nessa parte. Mas eu vim em algum lugar que foi baseado em uma cidade. Não foi, tipo, 100% igual a outra cidade. Tá ligado? Mas foi baseado. Então aqui, beleza. A gente chegou no Hotel Santa Dinfina. A chuva tá piorando muito. A gente vai tocar o sinoleta aqui. La Sinoleta. Ela não está aí, não é? Peço desculpas pela espera. Ah, sem problema. Eu acabei de chegar. Essa garota... Sempre saindo pra algum lugar. Certo. Então... Eu devo esperar aqui ou... Não, 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 não. Eu assumo daqui. Como é o antigo ditado? Se você quer algo bem feito... Faça você mesmo. Precisamente. Vamos ver aqui. Qual o seu nome? Lopes. Roberto Leite Lopes. Roberto, é... Vamos ver. Ah, aqui está. E aqui vivemos o prazer da sua visita, Sr. Lopes. Turismo? Trabalho? Ou apenas procurando um escape? Trabalho. Na verdade, eu sou... Eu sou um jornalista. Por acaso, você saberia algo sobre as coisas estranhas que as pessoas relatam aqui? Quarto 610. Bloco B. O elevador fica logo ali, depois daquelas portas, seguindo para a direita. Ah, certo. Eu espero que você seja a pessoa certa, Roberto. Por favor, aproveite sua estada. Certo. Obrigado. Beleza, o cara ignora completamente a nossa pergunta, né? Então, a gente pode pegar aqui a chave. Chave de metal do 41610. Tem um documento aqui. Que a gente não pode interagir com ele. Na verdade, não tem muito que a gente possa interagir nesse momento. Então, a única coisa que a gente realmente vai fazer é seguir aqui para onde ele falou. Abrir a porta aqui para chegar no... No saguão principal aqui. Aqui tem algumas paradinhas que vão servir mais para frente. Não agora. Tá bom? Então, a gente não precisa ler isso aqui, nem mexer nisso aqui. Vão servir num quebra-cabeça mais para frente. Tá? E aqui não tem muito que a gente possa fazer. Tem uns panfletos aqui que a gente pode ler. Pode ler mais ou menos, né? A gente pode só ver aqui, ó. Além do espelho, companhia fente de teatro. Noite de piano da Treze Trilhas. Com a ilustre Veruca Marquina. Encontre a cura. Seja livre. E procure a liberdade. Beleza. Tem uma... Um baúzinho aqui, mas... É só de enfeite. Não serve para nada. Tem uma escada ali, mas está fechada. A gente não pode mexer nela por enquanto. E tem o elevador. É o que a gente vai usar aqui. Beleza? Para a gente poder ir lá para o nosso quarto. Ele vai direto. A gente não precisa ir até o quarto 610. Droga. Uma semana inteira e eu não tenho nada de útil para reportar. Tudo o que eu fiz durante esse tempo foi andar em círculos. Um banho seria muito bom agora. Que bom é essa? Um banho seria muito bom agora. Um banho seria muito bom agora. Agora que a gente vai começar a ter um banho seria muito bom. Agora que a gente vai começar a ter um pouquinho mais de controle sobre o personagem, exploração, esse tipo de coisa. Será que alguém mexeu no banho? Será que alguém mexeu no meu quarto enquanto eu estava inconsciente? Então vamos lá. A gente vai começar a explorar as coisas aqui. A nossa mochila está brilhando aqui. A gente vai pegar ela aqui. A gente vai adicionar 4 espaços no nosso inventário. A gente pode mexer aqui nas gavetas. Mas não tem muita coisa não. Que a gente possa mexer. Está vendo? Não tem muitos itens que a gente possa pegar. A gente até pode mexer aqui. Mas o único que a gente faz é derrubar mesmo os lápis no chão. Fora isso. Aí a gente larga tudo no chão mesmo. A gente deixa tudo bagunçado mesmo. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. A gente vai pegar esse item aqui. Esse item vai servir em dois momentos no jogo agora. Como vocês podem ver. 4, 8, 7. Está vendo? 4, 8, 7. É a combinação aqui que a gente vai usar. A gente vai pegar esse item. E a gente vai pegar aqui. Olá Roberto. Antes de partir deixei alguns itens para ajudar em sua jornada. No envelope você encontrará um relógio de bolso. Sempre que encontrar um relógio de pêndulo. Sincronize os dois. Assim você cria uma ponte no tempo. Para onde pode retornar caso as coisas fiquem feias. E eu sei que infelizmente elas ficarão. No banheiro eu deixei uma lente de câmera especial. Ela tem o poder de conectar diferentes realidades. Diferentes pontos no tempo. Você poderá ver o que os outros não veem. Espero que possamos nos ver novamente. Com amor. É. E aí a gente pega aqui esse relógio que está brilhando. E a gente sincronizando com esse relógio na parede. A gente consegue salvar o nosso jogo. É assim que a gente salva o jogo. Beleza? Então a gente tinha uma combinação ali. 4, 7, 8 ou 4, 8, 7. Que é a combinação daqui. Eu vou botar aqui. 4, 8, 7. Não é? Então é 4, 7, 8. Beleza. Por isso a gente consegue abrir aqui. Para com essa brincadeira. E pegar uma chave. Está vendo? A gente abrindo aqui. A gente tem um cofre. Já já a gente vai poder interagir com esse cofre. Se eu me lembro bem não tem nada em nenhuma dessas gavetas. Não, realmente não tem nada. A chave de metal a gente usa aqui. Usou a chave de metal. A gente liberou o banheiro. A gente vindo para cá. A gente pega aqui dentro. A senha do cofre. Senha 3, 7, 2, 5, 1. Tem uma lista do que ele levou. Mas isso é indiferente. O que é importante é a senha. 3, 7, 2, 5, 1. E a câmera. A lente da câmera. Bem aqui. Beleza? Então a gente vem para cá agora. 3. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. 7. Eu acho que ele guardou o número. 3, 7, 2, 5, 1. Beleza. E com isso a gente pega. O corpo da câmera. Agora a gente pode combinar aqui. E a gente pode usar o C. Para ver através. Da câmera aqui, ó. O fim está próximo. Sempre que a gente coloca aqui, ó. Vocês vão ver alguns itens. Ou algumas coisas. Ou algumas dicas. Ou algumas passagens. Que não estão. Você vê que aqui sumiu o computador. Ficou uma caixa aqui, ó. Fotografia antiga. Fotografia de uma casa. House Christopher 1902. Tá vendo? Tem um baú aqui. Que a gente não pode utilizar nesse momento. Vou voltar aqui para o normal. Vai ficar meio distorcido aqui. Mas já já. Volta ao normal. Eu deveria voltar ao normal já já. Eu acho que vou precisar vir aqui. É. Quando fica assim a gente precisa vir aqui. Eu ia ler os arquivos no notebook. Mas não ia conseguir. Merda. Não, não, não. Não, não. Tchau. Beleza, a gente concluiu esse pequeno pedacinho, esse pequeno tutorialzinho e agora a gente vai começar sem porção. Eu sinto que é a terceira vez que eu falo isso. A porta está aberta ali, se você apertar aqui, ele tem um caderninho de anotações, ela Drake, Nathan Drake. Então aqui você pode ler sobre tudo que ele encontrar aqui. Beleza, deixa eu ler esses arquivos aqui que eu já queria ler antes. Boa tarde, Stephanie, tudo bem? O meu nome é Roberto e nos falamos por aquele fórum do RSI. Como eu te disse por lá, sou um jornalista recém-formado e me interessei muito pela proposta em 13 trilhos. Jornalismo investigativo é justamente que pretendo seguir em minha carreira e acredito que este será um excelente ponto de partida. Aguardo o seu retorno com mais informações e estou à disposição. Agora a Stephanie respondendo. Olá, Roberto, tudo bem? E você? Fico feliz por seu interesse por essa história. Já faz algum tempo que essas coisas estranhas acontecem por aqui e isso vem afastando cada vez mais as pessoas da cidade. É uma pena, porque é um lugar maravilhoso. Vou te enviar um link com todos os relatos que temos até o momento. Peço que você leia tudo com atenção antes de aceitar o trabalho. Para nós é de extrema importância que você tenha certeza de que é mesmo vir para cá. Não temos dúvida de que sua vinda será uma grande oportunidade para sua carreira. Quanto maior o desafio, maiores resultados. Aguardo o seu retorno. Bom dia, Stephanie. Estou enviando este e-mail agora porque não dormi. Passei a noite em claro lendo todos os relatos e documentos que me enviou. Os relatos são impressionantes. Os sons misteriosos, os desaparecimentos de objetos e pessoas. Estou intrigado. Todos esses relatos só me deixaram com mais vontade de fazer as malas e partir para 13 trilhas. Podem contar comigo com certeza. Eu esperarei o seu retorno. Roberto, fico no seu aguardo então. Você com certeza conseguirá um voo barato entre os dias 10 e 11. Aos finais de semana sempre ficam mais caros. Recomendo que você fique hospedado no Hotel Santa Dínfina porque além de a localização ser privilegiada, os valores estão muito bons. Tenha um contato forte lá. Mande um e-mail para selencarstdhotel.com.br dizendo que Stephanie Freitas solicitou um quarto. Assim que estiver no hotel, me avise para nos encontrarmos. Novamente o Roberto respondendo. Boa tarde, acabei dormindo um pouco demais. Já entrei em contato pelo e-mail e comprei o voo. Por ser de madrugada, ficou muito mais barato. Sua amiga no hotel me disse que posso fazer o check-in em qualquer horário. Tudo está correndo com o planejado. Assim de chegar, eu te aviso. Novamente o e-mail do Roberto. Bom dia, já estou aqui no quarto do Hotel Santa Dínfina. Caso eu me procurar, o quarto é o 610. Após um descanso, começarei as investigações. Boa noite, Stephanie. Tentei falar com você pelo RSI, telefone, sem sucesso. A garota da recepção, eu sempre esqueço o nome dela, me disse que você poderia ficar alguns dias sem comunicação por conta do seu trabalho. Se puder me responder assim que este e-mail chegar, será ótimo. É o terceiro dia de trabalho intenso e ainda tenho pouquíssimas respostas. Olá, Stephanie. Estou bem perdido, para ser honesto. Uma semana e nenhuma resposta. Parece que todos os caminhos que escolho seguir nas investigações me levam ao mesmo ponto inicial. Sinto como se estivesse andando em círculos. Cada vez que encontrei algo novo, volto ao mesmo ponto. O único acontecimento que me chamou a atenção parece não estar ligado ao resto. Aquelas novas evidências do caso da menina do gás. Enfim, vou arrumar as minhas malas e volto amanhã para casa, mesmo sabendo que a passagem ficará um pouco mais cara. Ficar aqui tem sido uma grande perda de tempo. Pena que não vamos conhecer pessoalmente. Roberto Leite Lopes. Beleza, então agora sim a gente pode sair daqui. Se vocês quiserem, vocês podem salvar aqui. No momento não tem muita necessidade. Aqui a gente tem uma chave que está trancada. Aqui dentro não tem muita coisa para a gente, além de mais um bolsinho aqui para a gente. Roberto Leite Lopes gosta de levar muita coisa nos bolsos. É importante saber usar curativo de forma adequada. Eu sugiro que todos tenham sempre gás e esparadrapo por perto e combine-os. Isso já ajuda muito se precisarem de pequenos curativos. Se encontrarem um pouco de álcool, adicionem ao curativo simples. Isso tem ajudado muito na recuperação dos ferimentos de maneira mais eficiente. Por enquanto, é tudo que temos até a ajuda chegar. Dr. Roger Leite Leitão. Beleza, então a gente tem um mapa aqui que infelizmente a gente não pode carregar com a gente, tá bom? Mas a gente está aqui no 610, como vocês podem ver, ali precisa de uma chave. 611, o caminho está fechado. Vocês vão ver assim que eu sair daqui do mapa. Então a gente vai ter que cortar pelo 611 para sair ali até a gente poder chegar no elevador e nos outros quartos. Belezinha? Então aqui, como vocês podem ver, tudo fechado. Tem um monte de pilha aqui. Pilha de destroços. A gente vai abrir aqui. Vai cair uma parte do chão. Vocês podem usar a câmera aqui. Vocês vão ver que vai mudar algumas coisas. O quarto passou a ter umas paradas meio diferentonas. Uns canos e tal. Um monte de fibonacci aqui. E aqui a gente volta para o quarto do hotel. Beleza? O quadro de um corpo feminino parece pintado à mão. Nada demais aqui. Chegando aqui tem um copo de plástico. A câmera conecta os mundos. Que é exatamente o que a gente vai fazer. A câmera vai liberar um caminho aqui para a gente. Está vendo? E a gente passa de lá para cá. Em alguns momentos do jogo a gente vai ter que fazer isso para poder seguir. Chave pequena. A chave de uma gaveta. Se eu não me engano, os dois estão fechados. Wow. Tinha esquecido disso. Tinha esquecido completamente que ela aparecia aqui. Só para dar uma dica para vocês. Sempre que ela aparece, se você chegar muito perto, você toma dano. Beleza? Só fiquem ligados. Não é apenas uma câmera. Como vocês podem ver aqui. Sempre que ela aparece, se você chegar muito perto dela, você toma dano. A gente vai usar aqui essa chave pequena na gaveta. Onde a gente vai conseguir a chave do quarto 608. E a gente vai voltar para cá. Também sempre que apagar as luzes aqui. A única chance de você seguir é com a câmera. Está ligado? Depois de um tempo, as luzes sempre voltam. Vocês vão ver que não são só as luzes elétricas. Até mesmo o fogo. Vocês viram que ele ficou sem cor. Qualquer fonte de luz desaparece do bagulho. 608. A única maneira de você seguir é usar a câmera ou você esperar a luz voltar. A parte de usar a câmera é boa se não tiver inimigo por perto. Mas se tiver inimigo por perto, o ideal é que você espere mesmo. Para você não dar de cara com o inimigo de bobeira. Tem um busto aqui. Tem um cofre aqui. A gente tem aqui 6749. A gente clica aqui. 6749. Liberou esse cofrezinho aqui. E tem mais um bolso aqui para a gente. E um curativo fraco. Beleza? Tem umas paradas meio nos computadores ali. Blá, blá. Tem uma moeda ali que não dá para pegar. Não adianta tentar. Ela está ali só de enfeite mesmo. Ctrl esquerdo para a gente abaixar aqui. A gente vai sair nessa saleta aqui. Onde a gente vai usar aqui. Se sempre tiver uma mão. Um desenho de uma mão ensangueitada. Uma pintura de uma mão. É porque tem alguma coisa que só aparece com a câmera. Beleza? A gente vai abrir esse cofre aqui. Onde vai ter a caixa do quarto... A caixa não. A chave do quarto 606. É um braço decepado que está acontecendo aqui. Aqui a gente já pode voltar aqui para o normal. Não tem nada para a gente mexer aqui. Chave do quarto 606. Para que a gente possa sair aqui. Novamente no corredor. O quarto 607 está trancado. Então aqui. A câmera conecta os mundos. Tem coisas que eu só consigo ver através dessas lentes. Que mundo é esse afinal? Aqui tem mais uma. O hotel está completamente destruído. Deve ter ficado alguns minutos. No máximo horas desacordado. Como pode tudo estar assim? Então há pouco tempo. Para onde foi todo mundo? Me sinto perdido e assustado. Mas ao mesmo tempo. Tenho que me manter firme. Pois tem algo muito estranho acontecendo. Preciso descobrir. Afinal foi exatamente para isso que vim parar aqui. Então beleza. Então a gente vai seguir aqui. 7 igual a G. Se eu não me engano aqui a gente pode abrir. Beleza. Por enquanto a gente não tem uma lanterna. Nem nada do gênero. Acabei ficando preso aqui. O segurança me passou a 100 e morrer. É 67352. Só que não adiantou bosta nenhuma. Porque precisa de um cartão. Agora o tonto aqui. Precisa achar esse cartão. Essa era a melhor alternativa que eu tinha. Além do elevador. Se não achar o cartão. Vou dar o meu jeito. Só espero não morrer nessa espelunca. Vamos pegar esse documento. Aqui a gente precisa de um cartão. Aqui nessa sala. Nesse momento. É só o que a gente pode fazer. A luz vai acabar novamente. A gente vai ligar aqui. Você vê que tem um limite. Você pode melhorar o alcance. A distância que você consegue enxergar com a câmera. Eu acho que a luz já voltou. Já voltou. A meninazinha passou ali atrás. Aqui. A gente está aqui nessa parte. Aqui. Sala de serviços. E vários outros quartos. Beleza? A sala de serviços está trancada. A gente mexendo aqui. Tem um jumpscare. Como eu já sabia. Não teve jumpscare. Mas a gente não vai precisar abrir aquilo ali agora. Para cá está tudo trancado nesse momento. Está vendo? A gente pode usar aqui. Só para a gente enxergar melhor aqui no escuro. Mas a gente vindo até aqui. A gente consegue pegar. Mais dois bolsinhos para a gente. Beleza? Eu acho que fora isso. Não tem muita. Ah não. Tem um esparadrapo aqui. Espera aí. Esparadrapo. Beleza. Só isso. Beleza. O resto está tudo trancado. A gente vai desligar a câmera aqui. A mina apareceu lá no final. Vai cair essa mesa aqui. Mas o jogo. Essa mesa cai exatamente para você vir para cá. E quando você voltar. Ela já desapareceu. É o gatilhozinho. Está ligado? Para ela desaparecer. Tem uma gas aqui. A gente combina. Aqui a gente fica com dois curativos. Então a gente tem aqui um dos inimigos do jogo. Esses insetos. Que na minha opinião são os inimigos mais chatos do jogo. Basicamente porque eu não consigo enxergar eles. A verdade é essa. Eles estão para o corredor para lá. Mas a gente não vai seguir para lá agora. A gente vai vir para cá. A gente vai conseguir abrir aqui. Aqui a gente pode abrir essas gavetas todas aqui. E aí abrindo a gente vai encontrar alguns papéis. A. Deixa eu ver. Achei na última. Um. Padrão. Aqui. Aqui. Beleza? E tem uma aqui que tem um símbolo. E a gente não consegue abrir. A gente tem que descobrir o padrão. Dessas gavetas aqui. Para que a gente possa. Seguir. É. Abrir ali. Pegar o item que está ali dentro. Aqui não tem nada. Aqui está trancado. Deixa eu só ver aqui. Não. Acho que para cá não tem nada. Tem só o caminho ali. Aqui vai estar trancado. E vindo para cá. A gente consegue o cartão. Por motivos de segurança. Foram instalados diferentes leitores de cartões. Para acessos locais restritos do hotel. Essa nova instalação visa principalmente a segurança de todos os funcionários. Cada cartão abrirá somente o painel de sua respectiva cor. Além do cartão. É necessário também digitar a senha. Agradecemos a compreensão. A diretoria. Beleza? Então a gente vai abrir. A gente vai completar esse quebra-cabeça aqui. No vídeo próprio dos quebra-cabeças. Beleza? Então por enquanto eu vou só abrir isso aqui. Alô? O que é você? Tá fazendo o que aqui? Olha, por favor. Eu preciso de ajuda. Alguém... Alguma coisa me atocontem à noite. Eu fiquei desmaiado sabe-se lá por quanto tempo. E o hotel inteiro tá completamente destruído. Para. Rejunte. Roberto. Meu nome é Roberto. Eu vim pra cá semana passada pra investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada... Espera aí. Roberto. Tipo, Roberto de Lopes. Sim, isso me... Pera. Como você sabe meu nome? Não. Não. Isso não é possível. Não tem como. Como é que você ainda tá aqui? Faz mais de um ano que eu te convidei pra cá. Eu achei que eles tinham te matado. Espera. Stephanie? É você. Ele sabe disso. Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda. Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu tenho que... Tenta achar um jeito de descer pro primeiro lugar. Eu te ligo de novo assim que você chegar lá. Escuta. Toma cuidado. Não dá pra saber o que pode tá espreitando pelo hotel. O que você quer dizer? Espera. Alô? Alô? Stephanie? Ah, droga. Mas o que que tá acontecendo? Ah, ótimo. Primeiro andar, então. Primeiro andar, então. Um ano? Como assim? Como é possível? Primeiro ela some. Depois o hotel fica destruído e agora ela me disse que passou um ano. Eu não entendo. Não seria possível que eu ficasse tanto tempo desmaiado. O que é que está acontecendo aqui, afinal? Preciso ir para o térreo e tentar achar respostas. Beleza. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Aqui não dá pra abrir nenhuma dessas nesse momento, né? Não. Só isso que eu queria saber mesmo. Só pra lembrar, porque eu realmente não tava lembrando. Então aqui agora a gente vai subir aqui. A gente ainda tem aquela dica ali. 7 igual a G, né? A minazinha vai passar aqui novamente. 6, que a gente vai usar primeiro o cartão. E a gente vai botar 6, 7, 3, 5, 2. Beleza. Com isso a gente abre esse portão aqui. Aqui tá trancado nesse momento. Ah, é pra cá que a gente... Aqui, se eu não me engano, também está trancada essas duas. Nada por aqui, não é isso? Nada por aqui. E aí eu acho que é essa aqui que abre. É essa daqui que abre. Essa daqui tá trancada no momento. Beleza. Aqui tá trancada ali. Você não tem escolha. Ali tem alguns itens. Aqui tem uma magnumzinha. A gente vai pegar ela na hora certa. Aqui, ó. H8. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tem umas paradinhas aqui, ó. Isso, na verdade, não é pra ligar pro H igual a 8. Pra te chamar atenção pra isso. É pra te chamar atenção que tem um caminho aqui em cima. Tá ligado? A gente não tem como acessar ele, mas... Na hora certa a gente vai conseguir. Vamos abrir isso daqui. Pegar essa lanterna. Agora a gente pode enxergar no escuro. Belezinha pura. Cara administrador, aqui está a senha da maleta deste armário. A, F, D, H, G, A. Lembre-se que é 6 igual a F. Pelo seu treinamento, eu sei que essa informação é o suficiente pra você. Mas caso não se lembre, um dos nossos seguidores marcará a descida para o quinto andar com algo que esclarecerá as coisas. Atenciosamente, a diretoria. Ou seja, 6 é igual a F... Ah, é igual a 1, tá ligado? É tipo o número das letras do alfabeto. Então, seria 1, 6, 4... F, G, H, né? Então, 8, 7, 1. 1, 6, 4, 8, 7, 1. Se eu não me engano, é isso. Então, aqui a gente coloca 1, 6, 4. A gente vai para o outro lado. 8, 7, 1. Beleza, 1, 6, 4, 8, 7, 1. A gente consegue aqui munição de pistola e a chave do banheiro azul. Beleza? A gente ainda pode descer aqui, ó. Onde a gente tem aqui um item. Item de melhoria. Você pegou um item de melhoria. Você vai para a aba de melhorias no inventário para usar pontos e melhorar seus equipamentos. Ainda tem coisa pra gente fazer aqui, ó. Aqui tem mais um caminho, mas no momento é só isso mesmo que a gente pode fazer aqui. A gente vai deixar aquilo ali pra quando a gente puder realmente interagir com aquilo. Belezinha? Então, a gente conseguiu aqui a chave do banheiro azul. Belezinha, molecada? Então, a gente vai descer aqui novamente. Lembre-se de não ir pra lá. Lá estão os insetos, tá bom? Passar pra... Nossa, levei um susto pra mim. Eu tinha esquecido que ela passava aqui. Como eu disse, tem vários jumpscares com ela aparecendo em algum momento. Alguns eu lembro, como foi o caso da porta. Outros eu esqueço completamente. Tem esse banheiro lindo aqui, super arrumado. Que libera esse acesso aqui. Quando a gente clicar aqui, a gente vai ver que tá quebrado. Tava demorando pra esse elevador quebrar. Deviam ter economizado o pobre coitado. Deviam ter ficado todos no mesmo andar. Mas não. Agora o tonto aqui vai ter que dar um jeito de descer. Só que eu não vou subir mais, não. Cada um que se vive. Disseram que as peças pra consertar estão na sala de serviço do quinto e do sexto andar. Eu é que não vou ficar procurando. Quem quiser, que faça bom proveito. Não vou ficar abrindo um monte de gaveta atrás disso. Nem eu quero fazer isso. Mas é o que a gente vai fazer, irmãozinho. Então, aqui é a sala de serviço. A gente tem que arrumar. Não, a gente não precisa arrumar a chave, não. Na verdade. Aqui, na verdade, é pra dar uma dica pra vocês, né? De que tem itens aqui pra você encontrar. Usando aqui, ó. Você libera uma caixa que tem a chave do 603. E um circuito eletrônico, beleza? São itens que a gente vai precisar. Eu acho que é só isso. Eu acho que não tem mais nada aqui, não. Aqui eu até posso abrir aqui, mas eu não lembro. Eu acho que não tem nada aqui dentro, não. Não, tem não. Então, o que a gente vai fazer é guardar esse item aqui. Que a gente não vai utilizar nesse momento. E vamos deixar o resto tudo aqui, por enquanto. E vamos salvar o jogo. Beleza. Vambora aqui. Então, a gente pode ir lá pro fundão. Ou a gente pode voltar pro 603. Se a gente for aqui pro fundão. É. É isso aí. Eu ia falar. Eu lembro que alguma coisa acontece. Exatamente. Acontece alguma coisa mesmo. Tem aqui, ó. Um esparadrapo. Pra cá nada. Pra cá nada. Aqui a gente não pode mexer agora. Mas tem um bagulhete aqui. Cadê? Todas as caixas de ferramentas possuem uma senha padrão para eventuais emergências. Guarde sempre com você este documento. Assim você poderá abrir a sua caixa, mesmo que esqueça a senha. Uma vez sua caixa for aberta com a senha de fábrica, você precisará definir uma nova para trancar ela novamente. A senha padrão é 30105. Então, a gente tinha que vir pra cá pra poder pegar a senha. Porque a peça que a gente vai pegar agora precisa dessa senha. Tá ligado? Aqui eu já peguei o item. Beleza. Vamos abaixar aqui. E aí a gente vai seguir lá pro 603. Aqui a gente tem que passar por aqui, ó. Vira aqui. Por enquanto é mais exploração mesmo. Esse primeiro momento é mais exploração mesmo. Tá ligado? Deixa só eu lembrar aonde é o 603. Ah, elevador. É do lado da sala de serviço. Beleza. Então, a gente vai vir pra cá. Beleza. Chavezinha do 603. Tranquila. Então, aqui a gente tem a sala. Deixa só eu lembrar aqui rapidinho qual é a senha. 30, 10, 5. Então, aqui a gente vai até o 30. 30. Aqui a gente vai até o 10. E aqui a gente vai até o 5. Com isso, a gente abre aqui. E pega um kit de chaves Allen. Beleza? A gente pode abrir aqui. Mas eu realmente acho. Isso é outra coisa que me incomoda um pouquinho nesse jogo. Do nada você tá mexendo as gavetas e o seu personagem meio que é tipo empurrado. Tá ligado? Parece que tem alguém junto com você na sala, mas até onde eu sei, nunca tem não. Nada aqui. Gaze. Munição. E só. Beleza. Deixa eu só combinar isso aqui. Literalmente, acabou de acontecer de novo. Nosso personagem foi empurrado aqui. Vamos pegar aqui uma fita K7 e um gravador K7. A gente vai combinar aqui. E a gente vai escutar agora. Tem que apertar o play. Uma coisa com certeza tá errada aqui. Tudo começou quando eu ouvi o barulho virtual em 610. Foi a primeira vez que eu vi. E a gente vai ver esses pontos. Os álbuns. O hotel ficou destruído. Tudo tá caindo aos pedaços. Esses bichos parecem ter dominado em todo lugar. Dentro, que é fora. Algumas pessoas tentaram sair pra buscar a gente. Mas... Elas não estavam lá. A gente tá preso. Sem comunicação, sem comida. Parece a porra do apocalipse. Eu sei que a Sagrada Filha deve ter alma com eles. Eu sempre suspeitei que eles escondiam algo. Mas isso. Nada. Teria preparado a gente pra isso. E tava aqui o tempo todo. Bem debaixo do nosso nariz. Beleza. Então essa é a primeira fita que a gente encontra. A gente vai encontrar várias outras. Eu acho que nesse quarto... Não tem mais nada que a gente possa pegar aqui. Não. Beleza. Então a gente pode sair aqui. E aí a gente vai... Voltar, não é isso? Eu acho que pra cá... Não tem nada não, né? Não. Pra cá não tem nada não. Realmente. Agora é só a gente voltar aqui. Não vou consertar. A gente tem que descer. Não é nesse andar que a gente vai consertar. Primeiro a gente desce aqui. Dar a volta. A parte ruim é ter que ficar dando voltas e voltas e voltas pro mesmo lugar, tá ligado? Aí a gente vai usar o nosso kit. Pra poder abrir o painel do elevador. A gente vai colocar o componente que está faltando. E agora a gente vai resolver esse quebra-cabeça aqui. Vamos virar mais uma vez. Tá aqui. Até que tá certo. Joga pra cá. Beleza. Com isso a gente ativa novamente o elevador. que já está subindo aqui. Assim que ele subir... O painel está completamente destruído. E a gente tem só o botão do... Pera aí. Deixa eu... Quero utilizar o botão. Por que eu não estou conseguindo utilizar o botão? Calma aí. Ah, aqui. Beleza. Então a gente coloca o sétimo andar. Eu não entendo muito de elevador. Então eu confesso que eu fiquei me perguntando se a gente não poderia pegar simplesmente o botão do sétimo andar e usar ele em qualquer um. A não ser que tenha algum componente eletrônico próprio, tá ligado? Algum circuito, alguma coisa do gênero que só leve, só faça ele funcionar para o sétimo andar ou só para o primeiro andar ou alguma coisa do gênero. Eu confesso que eu não... Como eu disse, eu não entendo muito de elevador. Então eu posso estar falando bobeira aqui. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui a gente tem um quebra-cabeça para resolver. Tá bom? E tá faltando uma peça. Aqui a gente não pode abrir ainda. Passou alguém ali embaixo. Não passou? Eu tenho quase certeza que passou alguém. Bom, aqui por enquanto tá tudo fechado. Eu acho que não tem nada não. Não, tem munição. Só isso. Beleza. Aqui tem um bicho todo ensanguentado. Esse aqui, se eu me lembro bem, ele não levanta. A gente vai passar por uma porta que está trancada. A gente vai continuar subindo. Mais sangue no chão. E a gente não pode interagir com nenhuma dessas gavetas. Só com essa caixinha aqui. Munição. É só apertar o gatilho e mirar no coração. E a gente vai ganhar uma pistola. Ele automaticamente empurra a mesa para ter acesso a essa sala. Onde a gente vai encontrar o primeiro inimigo do jogo. Então, vocês já sabem o ponto fraco dele aí. Mantenha o botão pressionado. E aí a gente atira aqui. Botão direito para mirar. Botão esquerdo para atirar. Eu tô vivo. Uma das coisas que eu não gosto é que se você apertar o botão esquerdo. Sem mirar, ele simplesmente não atira. Você obrigatoriamente precisa mirar antes de atirar. Você não tem como atirar rápido, sabe? O inimigo apareceu na sua frente e deixou atirar aqui. Só para tirar ele do meu caminho. Não, não pode. Você precisa mirar e depois atirar. Eu subi quando algumas partes do hotel cederam. Eles me pediram para dar uma olhada em tudo. Se meus córculos estiverem corretos, ficaremos mais protegidos nos andares inferiores. Mesmo com as outras partes ruindo. Eu também recomendo que usem o máximo que puderem as escadas. Porque o elevador não parece oferecer muita segurança. Confesso que acho bem estranho o modo como as coisas estão se despedaçando aqui. Esse tipo de hotel costuma ter estruturas bem reforçadas. É como se houvesse uma força destrutiva em comum aqui dentro. Enfim, fique para baixo. Não suba mais. Essa é uma opção segura. Rosiane Lacerda. O que eu ia falar também? Também não faz muito sentido para mim ele empurrar e abrir. Se a porta está barricada e tem sangue saindo por baixo, está bem claro que não é para você entrar lá. Mas ainda assim ele acha que a melhor ideia é ele entrar lá. Mas tudo bem. Vamos abrir isso aqui. Chave do mezanino 1. Aqui é o mezanino 2. Logo, a gente vai ter que dar a volta aqui. Tem umas anotações aqui. Vamos virar aqui. O que é isso? Essa criatura parece muito humano. Mas não é. Não pode ser. Será que pode? Eu não sei mais o que pensar. Preciso me proteger. Apesar de eu achar muito interessante jogos que tem um caderninho de anotações com tudo desenhadinho, bonitinho. Eu sempre fico perguntando que horas o maluco arrumou tempo para desenhar. Né? O maluco está aqui fugindo de monstros bizarros. Tem uma minazinha com uma máscara de gás que aparece do nada. Mas ele arruma tempo sempre para parar e desenhar tudo que ele está vendo, tudo que está acontecendo. Saca? Então, abre aqui, beleza? Pega a rainha branca. Eu acho que eu não tenho nada para guardar. Não, vou guardar aqui o negócio e o resto vai ficar comigo por enquanto. O resto vai ficar com a gente. A gente vai descer aqui agora. Eu acho que você não levanta, né? A minazinha apareceu ali embaixo, mas você não levanta agora não. Beleza, tranquilo. Com isso, a gente coloca aqui a peça de xadrez. Vamos pegar a munição e a área de serviço do sexto andar. Tranquilinho? Tem mais um quebra-cabeça aqui que vai abrir essa porta aqui embaixo. Mas eu não vou resolver agora. Como eu disse, eu vou tentar deixar um livro. Ok. Os portões foram abertos. Isso ele não previu. Beleza. Confesso que eu nunca tinha feito isso antes. Então, sensacional. Ainda estamos descobrindo coisas do jogo. Mesmo depois de um certo tempo jogando. Tem alguma coisa se mexendo aqui? Ah, tem sim. Tem um inimigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo já me livrar dele. Beleza. Quando a gente chegar lá... Já está liberado o caminho. Nice. Vamos lá para o sexto andar. Na verdade, eu acho que a gente tem que ir para o quinto andar. Acabei de lembrar. A porta do sexto andar está travada. Tá. A porta do sexto andar... Ela está emperrada. Lembrei agora. Quando eu cliquei no seis, eu lembrei. Puts, não vai dar para passar. Beleza. Então, a gente está aqui no quinto andar. Tem inimigo para lá? Tem não? Beleza. A gente passa por aqui. Deixa eu ver se tem algum inimigo por aqui. Eu realmente não lembro se aparece alguém aqui agora. Para lá são os insetinhos. Mas a gente não vai para lá agora. Deixa eu botar a câmera aqui para eu poder enxergar. É isso que eu falei. Às vezes, você pode colocar a câmera para enxergar. Mas se tiver algum inimigo como tinha aqui, o ideal é você não fazer nada. Cadê minha... Calma aí. Cadê minha pistoleta, irmãozinho? Tem mais um inimigo aqui. Beleza. Bem no caminho tem mais um inimigo. Beleza. Esses inimigos, a única dica que eu vou dar para vocês. Eles parecem bem lerdos. A verdade é. Eles parecem muito lerdos. Mas se eles chegarem em uma certa distância de você, eles dão uma corrida. Eles podem te pegar desprevenido nisso. E se vocês repararem, depois que vocês matarem eles, eles começam a desaparecer. Bem aos pouquinhos. É bem devagar esse desaparecimento mesmo. Está ligado? Aí eles desaparecem e não voltam mais. Tranquilinho? Cadê? Chave do serviço do sexto andar. Beleza. Beleza. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Para cá. Para cá não, né? Não. Para cá não. Se eu não me engano. Para cá. É. Beleza. 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 É só para me lembrar porque eu me perco com muita frequência. Acompanha aqui, sabe? Eu me perco muito fácil em jogo. Então é bom eu sempre lembrar o que eu preciso fazer. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Munição. Nada. Mais um cubo de melhoria. E nada. Beleza. Fecha, fecha, fecha. Aqui tem mais um botão. Botão do primeiro andar. Munição. Curativo fraco. E acho que só. Deixa eu usar aqui a nossa câmera. Tem um caixão aqui. Tem uma caixa aqui. Que tem mais munição. Tem um bagulho de sangue aqui. Tem um balde, né? Que está vazando. Ah, estou ligado. Estou ligado. Não, tranquilo. Vamos ver. Se eu estou lembrando direito. Vai rolar uma treta aqui agora. Deixa eu equipar a minha pistoleta. É, lembrei certinho. Então esse é o nosso primeiro encontro com esse monstrengo. O monstro que matou o leitão lá embaixo. Não dá para você passar antes, tá ligado? Então a dica que eu posso dar é. Entra aqui. O monstro vai entrar junto com você. E ele vai te jogar para fora, tá ligado? Você vai tomar um dano. Mas é menos dano do que se você tentasse passar por ele, tá ligado? Então a gente vem para cá agora. Passa por aqui. Vem para cá. Abaixa aqui, desliga essa câmera, que não era isso que eu queria fazer. E quando você passar, obrigatoriamente ele vai destruir a parte ali atrás. Teoricamente, o nosso personagem se arrastou até o elevador. Não parece muito. Parece que ele foi arrastado. Parece mais que ele foi jogado. Cinco, seis, quatro, três, dois, um aqui. E agora a gente pode ir para o primeiro andar. Tranquilinho. Se eu não me engano, antes da gente ir para o primeiro andar, tem um flashbackzinho. A casa na floresta tem um flashbackzinho. É isso que eu estava tentando lembrar. Rapidinho a gente chegou nessa parte aqui, né? Vamos! Estamos perto! Eu posso sentir! Ei! Acho que encontrei alguma coisa! Estou vendo uma luz! Estou vendo uma luz! Beleza, essa é a casa na floresta, né? O nome do capítulo já diz isso. A casa na floresta. É onde a gente vai passar aqui um tempinho. Nossa! Acho que dormi demais. Ai, minha cabeça! Então estamos aqui no controle de um personagem misterioso. Tem uma foto de uma minazinha aqui. Imagino a esposa dele, namorada dele, qualquer coisa do gênero. A gente pode explorar tudo aqui, mas esse é um capítulo que não tem muito que a gente possa interagir. São coisas específicas que a gente pode interagir aqui. Então, Christopher, todos devem estar presentes na capela às 19 horas. Precisamos falar sobre o que aconteceu na mina, sobre a esfera. Por favor, traga com você, Matiz. Beleza, então a gente está aqui na casa da floresta, a casa desse personagem misterioso Christopher, né? Suponho que está aí no meu escritório, que está trancado. Tem uma sombra aqui, ó. Esse capítulo tem alguns jumpscares. Cheguei bem em 13 trilhas. Os trabalhadores são bons homens e nós já tivemos algumas reuniões. As instalações são simples, porém aconchegantes. Em nossa vila, temos além dos alojamentos, uma administração, uma capela e até um bar, onde os trabalhadores costumam confraternizar. Geralmente fazemos nossas reuniões na capela. Quero te saiba que estou bem e que tudo está sob controle. Agora entende que não há motivos para ter medo. Agora entendo que não há motivos para ter medo. Assinado, Christopher. Então, o Christopher falou isso aí. Está tudo trancado aqui. Está um pouquinho sujo aqui, está vendo? E o que a gente tem que fazer é vir para cá. Então, está aqui roupa cheia de sangue. A banheira está toda suja de sangue. E aqui dentro, a gente deixou a chave da cozinha. Uma ótima pergunta. Quem é que guarda a chave da cozinha no armário do banheiro? Não faz nem sentido isso. Mas tudo bem. Então, a gente vai vir até aqui. Vai cair a cadeirinha aqui. Uma parada que eu acho bem interessante. A chave não combina com a fechadura, mas tudo bem. Uma parada que eu acho muito interessante nessa sessão do jogo é que à medida que você vai seguindo e descobrindo os segredos aqui, a casa vai mudando. Vocês vão reparar isso. Vocês vão ouvindo os barulhos aqui e ali. Chave do escritório. Chave do escritório. O escritório fica lá em cima. Como vocês podem ver aqui, já mudou completamente. A mesa já está toda suja. Está ligado? A luz já ficou estranha. A medida que você vai seguindo, a casa vai mudando. Eu acho isso muito interessante. Aqui, tudo destruído. A porta batendo ali. Tudo vai mudar. Eu, particularmente, acho muito interessante. Cada pedacinho que você segue disso aqui é uma alteração nova na casa. Então, aqui a gente pegou uma peça de metal. Três peças de metais de metal aliado. Oh, meu Deus do céu. Três peças de metal, aliás, e uma chave decorada. O que a gente vai fazer é combinar essas peças de metal na ordem. Ele não deixa você combinar fora de ordem. Você não pode combinar A1, A3 e A2. Tem que ser A1, A2 e A3. E um diáriozinho aqui. 2 de junho de 1920. As lendas são claras e os registros históricos confirmam a existência das anomalias que muitos entendem como algo sobrenatural. No entanto, ninguém consegue confirmar o que pode ser a causa. Com o passar dos dias, os homens estão se tornando cada vez mais cansados dos nossos esforços aqui. Mas eu garanto. Vou encontrar a origem desse poder, não importa o custo. 25 de julho de 1920. Eu cheguei à conclusão de que os moradores de 13 trilhas são extremamente religiosos. Eles expressaram seus medos e preocupações sobre interferirem com o divino e serem punidos por isso. Eles temem de se descobrirmos o poder que descansa abaixo desse solo. O Todo-Poderoso trará morte a todos nós. Que bobagem! Se meus planos se contratizarem, nem mesmo os deuses serão páreos para nós. A gente tem que virar aqui. A gente não pode virar quando estiver assim, sabe? Mais destacado. A gente tem que sair e virar. Terminei o protótipo de um novo tipo de chave. Ela funciona de forma modular, seguindo o alinhamento dos símbolos da chave com a fechadura. Quatro símbolos no total. Quanto maior o número, maior a importância do conteúdo. Uma divisão de hierarquia. Quanto mais símbolos na chave, maior o segredo a ser protegido. Protótipo de uma espécie de cofre. Um teste para analisar o raciocínio dos pretendentes. As peças da chave modular se encontrarão seguras até a solução dos anínimas por alguém qualificado. Estamos perto. O ar da mina está saturado com um tipo de energia indescritível que eu nunca tinha vivenciado antes. Os homens estão exaustos, mas eu ordenei que as escavações continuem sem parar. Agora não é hora para descansar. Eu não ligo se eles caírem de exaustão. Nada vai me impedir de possuir isso. Nada. Então beleza. Então essas são as entradas aqui. E a gente tem a chave modular que a gente vai começar a utilizar aqui. Vocês vão lembrar que aqui tinha uma chave, uma caixa que a gente poderia utilizar. Essa aqui na verdade ela tem quatro símbolos. Então não é essa que a gente tem que usar agora. A gente tem que usar lá no armário de armas. Ele já tinha falado isso. Eu é que não me liguei. Tudo mais destruído aqui. Uma espécie de corrupção aqui na parede também. O armário de armas é esse aqui. A gente pode até abrir aqui, mas não tem nada. Então a gente tem três símbolos aqui. A gente vai utilizar a chave e a gente vai botar todos eles. É o ômega, se eu não me engano, o y, o iota, sei lá, e o w. Então ômega, o y e o w. Por isso a gente abre. Mais uma peça modular. Por que ele não pegou a arma mais atualizada, tá ligado? Por que ele não pegou a arma mais atual? É uma ótima pergunta. Ou a shotgunzinha mesmo. Tá ligado? Mas enfim. Ele pega a pistola mais velha do planeta. A casa tá mais bizarra ainda. Como eu falei, quanto mais você vai pegando segredos aqui, vai descobrindo segredos aqui, mais bizarra a casa vai ficando. Então vamos aqui. Agora a gente tem o x, o alfa, o w e dois casinhos. Então o x, c, a, d, o alfa, dois casinhos. É o w mesmo? É o w mesmo. E aqui a gente consegue a esfera que ele tanto tava procurando, né? Beleza, esfera na mão. Essa sessão aqui tá completa. Mas antes da gente sair, eu vou salvar ali. A gente pode salvar aqui, ó. Tem um save aqui. Beleza. E agora sim a gente pode sair pela última porta que restou. Só fica uma porta trancada aqui. Que eu acho que a gente não consegue abrir. Pelo menos eu não lembro de conseguir abrir aquela porta. Mas imagino que não teria nada de útil ali. Porque a gente já pegou todos os itens do local. Imagino que ela só tá trancada por estar trancada mesmo. Eu acho. Tá, eu acho. Tô chutando aqui. O grande hall. Esse é mais um capítulo do jogo. A gente passou pelo prólogo, pelo hotel, pela casa na floresta. E agora a gente tá no grande hall. Beleza? A gente vai sair aqui do elevador. Por mais que o elevador esteja vazio, a gente tava ali dentro, tá? Confia, molecada. Confia. E aqui a gente chega no primeiro andar. Como vocês podem ver, o primeiro andar tá bem destruído. Tá tomado por essa... Por isso aqui. Aqui a gente tem um caminho que tá fechado. A gente só pode se ir por lá. A gente tem um monte de coisa pra fazer aqui. Aqui é uma parte mais extensa. Um pouquinho do jogo. Beleza? Imagino que vocês estejam ansiosos pra gente explorar. Mas que a gente vai explorar no próximo jogo. No próximo jogo. Na próxima parte. Belezinha? Na próxima parte eu vou seguir explorando essa parte aqui. Até a gente chegar mais ou menos ali. Antes da próxima... Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Mas a gente vai sair explorando isso aqui. Até a gente conseguir chegar antes do próximo flashback. Quando a gente chegar antes do próximo flashback, a gente para. Aí eu vou completar o hotel. Todos os enigmas do hotel. Os quebra-cabeças. Tudo direitinho. E aí a gente segue pra etapa final do jogo. Flashback. E a etapa final. Tranquilinho? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido essa primeira parte do nosso Let's Play do Fobia. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Beleza? Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí